A Jorge, pelo sangue de Cristo, sai, 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 tira isso. Quem vai tomar fefézinho? Quem vai tomar fefézinho? Vamos tomar fefézinho? Vamos. Ô, João Arquil. Mamãe, prepara um fefézinho pra gente. Prepara, mamãe. Ei, filha. Filha. Mamãe, prepara o fefézinho pra gente. Posso apertar esses dedinhos? Ei, ei, filha. Ah, Jorge, por favor, tô com o rosto todo inchado. Tossei a noite toda, sai pra lá. Ai! Mordeu? Mordeu? Bombas! Você mordeu, mamãe? Não, Maitê, vitória! Morde aqui, ó. Não, morde não, pelo amor de Deus. Aqui a perninha do papai. Não. Morde aqui a barriguinha. Não, meu Deus. Vem, papai, vem cá, vem cá, vem cá. Não vou dar, que eu tô com medo. Jorginho, por favor. Jorginho, por favor. Gente, por que essa boneca tá aqui me incomodando? Não, meu Deus. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Obrigado.